Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Michele Pérez e você está no canal Papéis de Carta. Gente, eu estava aqui arrumando a minha bagunça, porque eu estou organizando a minha gaveta de washi tape, eu vou filmar para vocês, um pouquinho, tá? E aí chegou a minha Bia Box. A sua Bia Box chegou, vou fazer careta para a Tani já, né? Ela já está vazia, porque hoje eu fiz ao contrário, eu fiz o unboxing primeiro, que eu não queria ficar girando a caixa com as coisinhas dentro, até porque tinha a surpresa da borboletinha, quem está sabendo da borboletinha? Então eu fiz ao contrário hoje, eu resolvi fazer primeiro o unboxing, depois a apresentação. Carinha de Thumb. Gente, olha, eu estava muito ansiosa por essa caixa, apesar de já saber tudo o que tem dentro, porque eu já assisti o unboxing da Amanda, já assisti o unboxing da própria Bia, né? Porque sempre que ela já envia as caixas, ela envia o e-mail com o unboxing para a gente assistir. Mas mesmo assim, a experiência é sensacional. O cheiro dessa caixa é maravilhoso, os itens são de primeira qualidade, e o atendimento da Bia é maravilhoso, eu não tenho o que falar, gente. Então, ó, bora para o vídeo. E se você não é inscrito no canal, já desce um pouco a costela, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilha com os amigos, com o namorado, fala, ai amor, olha lá o que eu queria ganhar, dá de presente para mim, né? Então, bora para o vídeo. Eu falo para vocês, gente, é só eu querer começar a gravar que o carro do sorvete aparece, o carro de tudo aparece. Gente, ó, o seguinte, o seguinte, todo mundo já sabe o que que tem nessa caixa, que tem uma borboletinha que vai voar na hora que eu sair, que eu abrir. Então, eu vou tentar abrir de um jeito bem, bem, tomar cuidado para não derrubar o celular, né? Bora? Ai, meu Deus! Tomara que tenha filmado legal. Qualquer coisa eu ponho na câmera lenta, olha que bonitinha. A minha está muito fofa. Simplesmente amei isso. E você gira, 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 gira ela aqui, ó. Ela voa, tem que girar bastante. Já é da Juju essa borboletinha. Aliás, ela falou assim, mãe, o tema desse mês é o quê? Ela foi abrir a tampa, a borboleta, eu queria filmar ela tomando susto com a borboleta. Gente, não consegui. Uh! Ó, agora ela voou bem. Deixa aqui de lado a borboletinha da Juju. E vamos à box. Que eu sempre fico muito ansiosa com a chegada dessas box, gente. Ó, essa box também em parceria com a Fina Ideia. Eu vou deixar aqui também o link, tá? Da lojinha da Bia, pra você ir lá e fazer a sua assinatura. Vale muito a pena, porque sempre você paga na box, muito menos do que os produtos se você fosse comprar separadamente, tá? Então, as box de assinatura, além da surpresa, dessa sensação, eles sempre tentam colocar cheirinho, todo tipo de sensorial, né? Pra você ter aquela sensação maravilhosa. Gente, vocês não têm noção como essas caixas são cheirosas, tá? Então, ó, Fina Ideia para sonhar, criar e realizar. A sua Bia Box by Fina Ideia acabou de chegar. Graças a Deus, não aguentava mais esperar. Nessa caixa, focamos em itens de alta qualidade, além de lançamentos quentíssimos para você. Um deles é a Brush Pen da Pentel. Fique tranquilo, se você não sabe fazer lettering, ainda, fique tranquilo, se você não sabe fazer lettering, ainda. Não sei ler, né? Fazer lettering eu até consigo. Pois aqui embaixo preparei um passo a passo para você começar. Se ficou alguma dúvida sobre a sua Bia Box, por favor, entra em contato via WhatsApp. Gente, você entra em contato com eles via WhatsApp, eles respondem. Viu? A Bia é maravilhosa, ela sempre responde, responde rápido, tá? Então, fiquem tranquilas. Olha, vamos tirar o adesivinho. Essa é a pior parte, porque sempre estraga esse papel lindo, maravilhoso que vem. Sempre estraga, não tem jeito. Mas vamos lá. Olha que dó. Mas tá bom. A gente tira essa parte e utiliza o restante. A gente que faz art journal, ama esses papéis que vem. Gente, primeiro item, esse estojinho, estojinho, porta-caneta, você pode se chamar do que quiser. Porque ele é maravilhoso. Minha unha postiça não abre nada, não adianta. Vou passar aqui a tesoura. Mas também, né, querer ficar pondo a unha. Por isso que eu tô de unha postiça, né? Porque eu quebro todas as minhas unhas de ficar cutucando as coisas. Aí não dá, né, gente? Agora o perigo. Olha só. Ai, gente, ele é tão lindo. Eu amo a fina ideia. Eu já falei que eu amo a fina ideia. Um em cada... Mil em cada mil seguidores meus sabem que eu amo a fina ideia. Olha só que coisa mais linda, gente. Daqui a pouco só vai ter fina ideia na minha mesa. E não vai nem ter mesa. Só a fina ideia. Gente, olha que coisa mais bonita. É muito lindo. O acabamento é impecável. Meu, olha... É lindo demais. Lindo demais. Eu não sei nem o que eu vou fazer com ela por enquanto. Mas eu estou muito contente de receber esse item. A Bia falou que já tentou colocar em outras boxes, mas não conseguiu. Dessa vez veio. Cartelinha de adesivos maravilhosa. Muito linda essa cartelinha. Estou amando. Olha que graça. Tudo que vem flor eu amo, né, gente? E tudo que vem fina ideia eu amo também. Vamos pegar esse caderninho. Ai, gente, eu estava esperando tanto esse caderno. Eu estava desejando demais. Esse caderninho. Bom, mais um para a minha coleção. Depois eu vou mostrar a minha coleção de cadernos da fina ideia. Tem bastante. Tem uma agenda. Tem o planner. Ixi, eu tenho muita coisa da fina ideia. Eu já colecionava. Ixi, muito antes de fazer videozinho. Muito antes. Eu ia naquela papelaria que tinha no shopping. O que é o nome daquela papelaria que tinha no shopping? Era... Já, já eu lembro. Só para procurar produto da fina ideia. Olha que caderninho lindo. Cartelinha de adesivos. Gente, esse caderno tem uma coisa. É uma coisa. Além de ser lindo, ele é de folhas reposicionáveis. Está vendo? Você consegue retirar e recolocar. Isso aqui é demais, né? Isso é demais. A graça é recolocar, né? Porque retirar, todo caderno é, né? Você pode arrancar a folha de qualquer caderno. O duro é colocar de volta, né? Esse daqui é reposicionável. Então, você tira a folhinha e coloca de volta. Amo demais. Olha só, que gracinha. E, gente, uma coisa que eu amo nesses caderninhos agora, que todos têm uma boa gramatura, né? Não tem aqueles cadernos com a gramatura muito, muito baixa que você pode escrever nele que vaza para o outro lado. Eles são maravilhosos. Eu vou fazer o pen test aqui nele. Bora, então, para... Ai, gente, eu estava esperando tanto isso daqui. Meu Deus do céu, vocês não fazem ideia. Eu fui na Escolar Office Brasil e no estande da CIS tinha essa caneta. Essa CIGELIC. Gente, é GELICS, né? Eu fiquei louca por essa caneta. Ela é muito bonita. O corpinho dela é muito lindo. Eu falei assim, eu não vou comprar porque uma hora, mais cedo ou mais tarde, vem na box, né? Então, eis que recebi. Mas eu queria um estojo grandão, né? Depois eu vou atrás das outras cores. Gente, olha que graça essa caneta de flor. Deixa eu ver se vocês conseguem ver que tem... Como é que chama esse... Não é glitter. Como é que chama isso daqui? Gente, hoje eu estou demais, né? Voltei a esquecer as palavras. Ela tem esse... Ah, esqueci o nome disso. Bom, enfim, né? Tem esse glitterzinho assim, em formato de estrelinha aqui dentro. Acho que dá pra ver bem, né? Deixa eu fazer assim. Com a minha palma da mão feia. Ai, gente, é muito linda. Vai pra minha coleção de canetas perfeitas. De canetas fofas. Vem com a pontinha protegidinha, a pontinha agulha. Tá? E eu coloquei de novo, de volta a proteção. Essa proteção é legal, que você tira e coloca de novo. Tem umas proteções que... Nossa, é difícil de tirar, né? A caneta fica até falhando. Uma coisa que eu falei que eu amo, que vem em box, é o washi tape. Gente, quando vem washi tape na box, eu fico feliz demais, ó. Muito gracinha. Tá vendo? Ela é de papel. É muito legal, porque dá pra você escrever em cima. Eu amo essas washi tape. Olha que linda. Olha que estampas lindas. Eu amei. Muito, muito gracinha. E uma caneta que eu não tinha. Não essa aqui. A pentel, eu tenho milhares de pentel. Não tinha essa cor. Agora eu tenho duas. Uma pra ficar no estojo, outra pra ficar aqui na escrivaninha. Né? Que é essa verde esmeralda. Quem acompanhou meus vídeos viu que eu recebi numa outra box também essa caneta. Dessa mesma cor. Tá? Essas daqui são as canetas de carimbinho. Dessa marca que eu não tinha. Eu tenho da Tilibra. Nossa, que gracinha. Olha que bonitinha essa de tracinho. Slash line. Flower line. Amei. Aí a minha querida caneta da pentel. Que eu amo. Se viesse vinte dessa mesma cor, mesmo assim eu ia amar. Porque eu amo. Eu uso muito. É a caneta que eu mais uso pra fazer letra, hein? Ó. Aí, gente. É a minha querida Gélix. Eu... Nossa, eu tô louca pra usar elas. Vou fazer o pen test aqui pra vocês, tá? Deixa aqui de lado. Ah, tá. É a Gélix em tons pastéis, tá? E a balinha da Bia. Tá bom? Ai, gente. Olha esse item também da Finideia. Porque é uma box em parceria com a Finideia. Então, teria que ter mais um item. São três itens da Finideia no final das contas. Ai, gente. Isso é tão lindo. Ai, é lindo demais. Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês preferem que eu faça o unboxing assim? Do jeito que eu faço? Ou vocês querem que tira a caixa e coloque os itens? Como vocês acham melhor? Eu gostaria de saber, tá? Porque do jeito que vocês falarem pra mim que acham melhor, eu dou um jeito e faço, tá bom? Porque aqui é tudo feito para vocês. O intuito é agradar vocês, então. Tá bom? Ai, que bonitinho. Olha, gente. Ele é muito fofo. Olha, é um ímã de geladeira. Certo? E olha que eu amei isso daqui, ó. Ele é pontilhado aqui, ó. Pra você retirar é muito fácil, tá vendo? Eu não vou retirar, gente, pra não desperdiçar meu papelzinho, né? É maldade. Mas, bud, porém, com tudo. Todavia, vocês já sabem que é só puxar aqui que ele sai. Que gracinha, gente. Eu amei esse item. É muito fofíssimo. Muito fofíssimo. E a bolsinha personalizada da Bill Winston pra gente colocar o nosso caderninho. Gente, sabe o que eu vou colocar aqui dentro? Meu tablet. Deixa eu mostrar pra vocês que eu estraguei a capinha do meu tablet esses tempos, né? Ele tá todo imundo, gente. Não repara, tá? E aí eu vou colocar ele aqui dentro. Ai, que show. Deixa a Juju ver. Ela vai endoidar. Só que tem que colocar com a tela virada pra lá, né? Pro botão não apertar a tela, né? Mas, ó, dá certinho. Foi feito para o meu tablet. Adorei. Ai, muito bom. Eu amei isso. Aí, vou usar ele com o tablet. Só que aí eu deixo a tela virada ao contrário. Cadê o caderninho, ó? Ele é pra colocar o caderninho aqui dentro. Vocês já viram, né? Eu adorei. O tamanho dele é perfeito. O acabamento é muito bonitinho. É um item maravilhoso que veio na caixa. E a caixa é um item à parte, né, gente? Eu vou tirar esse papelzinho aqui de dentro. Vou tirar a minha caixa daqui. E vou deixar tudo arrumadinho para fazer o pen test. Vou deixar a caixa de lado, porque essa caixa é muito bonita para deixar escondida, né? Vocês não acham? Ai, gente, essa... A melhor ideia que a Bia teve foi essa caixa cartonada. Isso aqui é um sonho. O meu estúdio vai ficando cada vez mais bonito com esses itens. Ai, gente, vocês viram o paninho que a minha sogra... Ela não me deu. Eu vou falar pra ela que ela me... Ela falou assim, ah, eu te empresto. Aí, toda vez que ela me pedir de volta, eu vou falar pra ela assim, Ai, minha sogra linda, maravilhosa. Eu ainda estou usando. Posso ficar um pouquinho mais de tempo? Até ela esquecer. Porque é muito lindo esse paninho, né? Eu falei pra ela, eu queria um paninho. Poxa, minhas amigas todas fazem vídeo com paninho. Eu não tenho um paninho. Aí, ela me emprestou esse. Mas ela me emprestou. Ela deixou bem claro que era emprestado. Vou pegar aqui um papelzinho preto. Porque eu tenho a desconfiança de que essa caneta escreve no papel colorido também, tá? Então, vamos lá fazer o nosso pen-teste. Hoje eu nem dei pausa pro pen-teste, né? Ai, gente, eu fico tão empolgada quando chega essas caixas, gente. Vocês não fazem ideia. Eu gosto demais. É como se você estivesse recebendo um presente, sabe? É muito, muito gostoso recebê-las. Se você tem possibilidade de fazer uma caixa... Por que não quer colar? Porque eu tô grudando ao contrário, né? Despertona. Se você tem possibilidade, faça. Porque vale a pena, gente. A sensação de você receber uma box dessa é a melhor possível. Ó, vou colocar um pouquinho mais perto. Que eu vou testar primeiro os carimbinhos. Aqueles carimbinhos que a gente sofre pra fazer eles funcionar. Porque ele tem vida própria, né? Ele vai indo pro outro lado. Vamos ver. Desenvolvi uma técnica, gente, pra fazer ele reto. Tudo depende desse dedinho aqui, tá? Vocês têm que fazer ele, o dedinho, ir reto. Encostar ele no papel e ele ir reto. Você imagina o tempo que a pessoa tem disponível pra ficar pensando em uma técnica de usar a caneta carimbo, né? Então, pois é. Vamos lá. Vai. Você vê que nem sempre funciona a técnica, né? Ah, mas não tá tão ruim, ó. Pelo menos não foi lá pra baixo. O meu post-it não quer colar. Então, olha que bonitinho. O de cima é uma florzinha. Tem até miolinho. Quando sai certinho, ó, dá pra ver o miolinho. Vocês estão vendo? Então, né? E o de baixo é um pontinho verde. Eu amo esses carimbinhos. Amo. A gente que faz... Estudivlog gosta de ter o caderno bem arrumadinho. Então, isso aí ajuda pra caramba. Mas tem que aprender a fazer retinho, né? Senão fica feio. Aí, gente, eu não aguento. Então, eu vou testar minhas Gélix. Ó, elas vêm todas protegidinhas, tá? É a pontinha 0.8. E esse é ótimo, porque caneta de gel não pode ser muito fininha, tá? Então, vamos escrever aqui no papelzinho preto. Vamos escrever no meu. Vamos lá. Funciona, fofinha, por favor. Será que não risca na preta? Risca sim, porque ele não quer riscar mesmo. Deixa eu riscar aqui no cantinho da folha pra ela sair. Pronto. Vamos escrever. Olha. É que demora um pouquinho mesmo pra tinta descer, tá, gente? Normal. Caneta novinha é assim mesmo. E a box. Ela já tá começando a sair melhor. Nem vi se vocês estão vendo. Estão vendo, né? Deixa eu aproximar mais vocês, que eu sei que vocês gostam de ficar bem baitinho. Tá vendo que ela falhou um pouquinho? Mas é porque ainda tava descendo a tinta. Ai, gente. Eu queria tanto essa caneta. Vou riscar aqui. É que, ó. Tá vendo? Ela tava até vazadinha. Tanto que tava vazando a pontinha aqui. Mas funcionou, no final das contas. De box. Ai, gente. Eu tô tão feliz com essa caixa. Olha. Amei. Muito lindinha. Só não tô tão empolgada, porque eu já vi... Eu vi unboxing da minha amiga. Da minha amiga By Teacher Amanda. Que eu não resisto. Eu vejo todos os unboxings dela. Antes eu não assistia, né? Pra poder ter a surpresa. Mas... Ai, gente. Eu não aguento. Eu fico me segurando pra não assistir. E não pode. Ai, eu já sabia tudo que tinha dentro. Mas... Mas isso não tira o amor que essa caixinha traz pra gente. E olha. Sem brincadeira. Essa caixa cartonada é um item... É um item... É... A mais na caixa. Na... Na experiência, viu? Faz toda a diferença. Tem que fazer a tinta descer bem. Tem que fazer a tinta descer bem. Depois... Com certeza ela vai funcionar melhor. E a bautz. Gente, elas funcionam muito bem no papel preto, viu? Essa verdinha... Essa verdinha, ó... Ficou até mais bonita no papel preto do que no branco. E a caneta branca... Que eu uso muito caneta branca, gente. Pra mim faz muita diferença. Deixa eu rabiscar aqui pra descer a tinta. Olha, tem alguém me ligando. Vamos desligar. Ainda bem que o celular não para de gravar quando ligam, né? E o papel branco não vai funcionar. Óbvio, né? Dona Michelle. Vamos testar a caneta de flor. Ah, vocês não estavam vendo quase nada, né? Mas eu sou... Nossa, uma gênia da lâmpada. Vou tirar aqui a pontinha. Caneta preta de gel. Nossa, ela é muito boa. Nossa, olha como flui o gel. Gente, amei! E ainda fica fazendo barulhinho, ó. Nossa, amei essa caneta. Maravilhosa. E... Por último, a nossa querida Pentel Touch. Que, gente, pra mim... Na minha concepção... Dessas de pontinha fina... É a melhor caneta que tem, tá? E olha, eu tenho tombo aqui. Eu tenho as canetas... Essa tombo Fudenozuki aqui que eu amo também. Mas, olha, a Pentel Touch é melhor, viu? E mais barata também. Mais fácil de achar. Seu lettering fica lindo com essa caneta. Gente, eu amei a Bia Box. Já estou esperando pela Bia Box do mês que vem. Que vai ser no tema Pets. Que eu não poderia perder de jeito nenhum. Porque eu amo esse tema. Eu gosto de papelaria fofa. Então, com certeza, eu já estou ansiosa pelo próximo tema. E, gente, olha... Item Uau dessa caixa não precisa falar, né? Porque, assim, ó... Pra mim, item Uau dessa caixa... O caderninho, com certeza... Porque ele é muito Uau. Deixa eu ver. Apastar. Ele é maravilhoso. O caderno da fina ideia sempre é bem-vindo. Não, eu não tenho o que falar desse estojinho. Vou colocar minhas canetas aqui dentro. Que elas vão ficar até mais bonitas aqui dentro. Ai, gente, eu amei essas canetas todas. O kitzinho de caneta que veio. Adorei, adorei. Amei, amei. Ó, que bonitinho. É maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. O que eu ia falar do item desse? Eu acho que eu vou deixar na minha penteadeira lá do quarto. Não sei o que eu vou fazer. Mas eu acabo deixando aqui porque daí ajuda a fazer cenário pra vocês. Amei esse item também. Amei a box. Gente, a box é muito bonita. Então, eu vou mostrar de novo pra vocês. Olha só. Ela é muito bonita. Muito, muito bonita. Só ela já é um item por si só, né? Vocês não acham também? Amei a cartelinha de adesivos. Amei tudo. Então, mas o item principal que eu mais gostei aqui foi o joguinho de caneta que eu queria. Que é essa caneta da CisGelix. E o caderninho. Foi o que eu mais gostei, tá bom? Então, pra quem ficou até aqui, o meu muito obrigado. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau.